Eu tava pulando, sabia disso? Eu pulava, tava pulando Tia, eu tava pulando, sabia disso? Eu jogava o corpo, pulava, pulava Lá no final eu pulava, deu um pulão no final Eu, 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 tia Ah, tia, ele ganhou, tá, mas ganhou, tá, tá Tá, legal, tia Oi, tronco A, B, C, D, F, F ECO 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 Quer vir aí, cara? Não, daqui, depois Tem que levar ali o Depois eu vou lá Pra onde? Vocês querem almoçar? Não, não Aqui, se perguntar, ninguém quer Aí papai chora O mais em conta Pai, eu não vou esperar café aqui não? Vai Tchau, tchau ECO